Tá com saudade de estar até jogado no chão, tá beijando tantas bocas, mas não beijar minha de novo não. Vou falar uma coisa pra você e preste muita atenção. Você fica com Deus, porque comigo você não fica mais não. E segura quando eu passo, porque depois que eu passo eu só fico beijo. A pruma, miséria! A gente não tem besteira, a gente chama na pressão. Se tem porra de verdade, aumenta o som do paredão. Bem-vindo, fique à vontade, aqui é o interior. Terra de gente bonita, que tem seu valor. A gente não tem besteira, a gente chama na pressão. Se tem porra de verdade, aumenta o som do paredão. E a galera do interior é foda. Bora tomar uma, bora beber, bora. A galera do interior é foda. Respeita a bebê, quem tá curte não tem hora. A galera do interior é foda. Bora tomar uma, bora beber, bora. A galera do interior é foda. Respeita a bebê, quem tá curte não tem hora. E essa é barata, papai. É barata, papai.